Convocar o Martinelli e não convocar o Gabigol é uma heresia, é uma falta de respeito, cambada de aquilo que vocês pensaram. A maior vergonha de todas as convocações, pior do que a minha e convocar o Bismarck. Pior, convocar o Martinelli mostra que você, Tite, não deveria exercer o cargo que você exerce, porque você não é justo com o Gabigol. Um cara que faz cinco gols da temporada, que se passear no shopping aqui ninguém sabe quem é, não levar o Gabigol que fez os gols dos títulos, 29 gols da temporada, ele fez os gols dos títulos da Libertadores contra o menino. O que que o Martinelli fez no futebol europeu? Vocês que, a gente que tem, agora, saiu agora a oitava, né, da Champions. O que que o Martinelli representa na Europa, na Champions? Quem que fala do Martinelli? Por favor. Só nós aqui. O Arsenal, nem na Champions tá, gente. Isso é uma calamidade. O Arsenal, nem na Champions tá, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri